E sejam bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu tô inclusive com a webcam aqui embaixo pra não atrapalhar a visão do jogo, da HUD do jogo, porque aqui no canto superior direito também tem informações dos depósitos das que a gente vai extraindo, certo? Então esse jogo aqui que eu abri chama Factório, e o Factório ele é um jogo de produção de uma indústria, certo? De uma fábrica, e ele funciona mais ou menos como os jogos de survival geralmente funcionam, como Minecraft, no qual você vai extraindo recursos da natureza, e com esses recursos da natureza você tem tipo uma mesa de trabalho na qual você consegue produzir alguma coisa com esses recursos, tá? Aqui no, por exemplo, eu acredito que ele quer que a gente conserte a cápsula de fuga, não sei, mas eu consegui construir essa engrenagem de ferro aqui dentro com os recursos que foram extraídos, certo? Aí dá pra você extrair madeira, como você extraia também no Minecraft, em outros jogos de survival, extrair minérios, etc. E qual que é a essência, né, do... Por que que eu tô colocando isso daqui em jogo agora? Porque eu ia falar um pouco da teoria do capital austríaca, né? E eu acho que esse tipo de jogo aqui tem tudo a ver. Ah, só não posso ir muito lá pra natureza, pode ser que eu acabe pegando algum inimigo. Destroço de nave espacial... Não tem nada aqui. Ah, então aparentemente eu extrai um recurso daqui, tipo, não é uma workbench, basicamente. Tá. É uma introdução, certo? Eu tô fazendo um tutorial pra ver como que funciona pra jogar esse jogo. Mas o processo de produção, você pega essas matérias-primas da natureza, que de modo imediato elas não suprem alguma necessidade humana, ou alguma necessidade humana que não é tão urgente, e você precisa transformá-la através de processos intermediários, que não é propriamente o consumo final, que não é propriamente o objetivo final. Se você observa, você não consegue enxergar de imediato qual que vai ser a transformação final daquele objeto, certo? Então, nós temos aqui na introdução, a gente tá fazendo a extração do mineral, mas você não sabe necessariamente porque ele vai ser usado. Por exemplo, o carvão, né? E também tem um processo de aprendizado de como empregar esses recursos. Mas veja que a produção, ela não é um processo de criar matérias novas, mas de transformar a matéria pré-existente. Que a matéria, ela nos é dada e não é replicável, né? Segundo a própria lei da química, que é a lei da conservação das massas, né? E à medida que a matéria não é replicável, que na natureza não se cria matéria, assim como não se deleta matéria, mas apenas se transforma matéria, isso é possível para nós transformar matéria, e algumas transformações são até mesmo irreversíveis. Como, por exemplo, você aço uma carga, né? O mais simples, já que eu tô minerando carvão aqui. Não tem como você torná-la crua novamente. Você faz uma transformação daqueles aminoácidos, que você tem também uma quebra das proteínas daquela carne em aminoácidos simples. E você consome os aminoácidos essenciais, que são aqueles que você não produz, mas você não consegue transformar de volta. Existem transformações que são irreversíveis, transformações químicas também que são irreversíveis, certo? E também existem transformações mecânicas, que também são irreversíveis, por aí vai. Então o processo de produção, ele necessariamente é um processo no qual você faz uma transformação de matéria pré-existente. A questão é que o ser humano, ele é muito limitado para transformar a matéria. O escopo de ação dele é muito limitado. Por vezes ele é muito fraco e incapaz de transformar matéria bruta, como por exemplo, ele não consegue dar soco igual o Steve do Minecraft em uma encasca de árvore com as suas mãos vazias e obter a madeira e tampouco transformá-la apenas com as suas mãos vazias. E para isso ele precisa da criação de ferramentas. Mas conforme as suas ferramentas ainda são poucas, elas ainda são muito rudimentares. E ferramentas rudimentares têm efeitos menos eficientes, exatamente porque a capacidade de intervenção é muito frágil, ela tende a quebrar mais facilmente, por aí vai. E aí o ser humano precisa criar essas ferramentas, né? E conforme ele vai obtendo mais recursos e ele vai aprendendo, não necessariamente com conhecimento científico, mas com acúmulo de experiências, ele vai construindo esse conhecimento tácito, esse conhecimento de acúmulo de experiências, para criar ferramentas melhores. E essas ferramentas melhores transformam melhor os recursos da natureza e permitem ele atingir mais objetivos e criar melhores bens de consumo. E essas ferramentas que criam bens de consumo e ferramentas que criam ferramentas são chamados bens de capital. Então quando você tem, por exemplo, em um jogo como esse, que você constrói ferramentas, que você constrói equipamento industrial, Minecraft também é um exemplo disso, essas ferramentas têm uma determinada durabilidade. E você pode tanto consertar elas utilizando recursos, empregando recursos para reparar essas ferramentas, no Diablo isso daí é muito comum quando você vai para o ferreiro e ele te pede alguns recursos para dar manutenção na sua armadura que está quebrando. E aí você pode reparar toda a armadura e você pode reparar cada item individualmente da armadura, por exemplo. E aí você tem uma soma de gold e os recursos que ele precisa para dar manutenção nas suas ferramentas, certo? Então você precisa desses recursos acumulados. E como que você acumula recursos? Você tem que ter um excedente daquilo que foi produzido ou coletado sobre aquilo que foi consumido, ou seja, aquilo que foi utilizado tanto em ferramentas que foram deterioradas fisicamente, quanto ferramentas que foram transformadas de maneira irreversível e que já não tem mais valor, porque elas foram substituídas por uma tecnologia nova. Então você consegue consumir essas ferramentas como valor sem consumi-las fisicamente, por exemplo. E essas ferramentas, elas se encontram numa estrutura sequencial de produção. Por isso que você precisa ter a divisão do trabalho, né? Porque o ser humano tem uma capacidade limitada de aquisição de conhecimento e ele não consegue adquirir a capacidade da totalidade do processo de produção de alguma coisa para conseguir construir bens de consumo complexos, né? Até mesmo, sei lá, para fazer uma camiseta, né? Você tem que ter os conhecimentos de confecção, você tem que ter o conhecimento técnico de uma miriade de coisas, até das ferramentas construídas para construir, né? Para construir as roupas, etc. Como que cria o tecido, etc. Então, assim, existe uma miriade de particularidades de cada um dos componentes dos bens de consumo que nós temos hoje, que só é possível que eles sejam produzidos, tanto com a especialização do trabalho, quanto a especialização dos bens de capital, das ferramentas de produção. E essas matérias-primas, elas sofrem várias transformações, né? Ao longo da cadeia produtiva. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ó, eu consigo construir uma arma? Não. Munição, munição, armadura, tela do personagem, receita da fábrica do item selecionado, ó. Ó, eu consigo criar uma fornalha de pedra, consigo criar chapa de ferro, ah, preciso de mais minério. Mas eu consigo criar, por exemplo, uma fornalha de pedra. Essa é a sua fila de fabricação. Então, ó, você vê aqui que temos um tempo de produção, que foi rápido, relativamente rápido. Então, ele vai transformar matérias-primas em sua forma fundida. Então, você tem aqui uma fornalhazinha. E nessa fornalha, você pode colocar recursos. Mas tá vendo que ela tá pedindo mais recursos? Ela tá pedindo combustível. Então, a gente tem que ter alguma forma de pegar combustível. Certo? Então, esse combustível vai ser um dos insumos de produção, que ele não vai estar propriamente nos bens finais, mas ele vai ser consumido pra produzir algum bem final. Por exemplo, o minério de ferro, que se torna uma chapa de ferro, por exemplo. Certo? Então, a gente vai minerar. Aqui tem carvãozinho. Eu acho que a gente vai ter que colocar carvão aqui dentro. Quer ver? Carvão. Acredito que seja. Não sei como coloca. Carvão não pode ser fundido. Ah, tá. Tá vendo? Aí a gente coloca carvão, coloca carvão. Beleza. Aí eu pego, por exemplo, o minério de ferro. Certo? Por na alha de ferro, você tá fundindo o minério de ferro. E aí o que acontece? Ela pega o minério e ela pode se transformar em aço, por exemplo. Porque o aço é a fusão do ferro com o carbono. Então o minério de ferro, por exemplo, poderia se transformar em aço. Ou não pode se transformar em simplesmente ferro. Você tira as impurezas dele. E aí você tem um dejeto de produção. Você vai ter gases que vão ser liberados na atmosfera e tudo mais. Porque essa matéria que foi consumida, a matéria em si não foi destruída, mas apenas foi transformada em um componente químico diferente. Certo? Beleza. Então você tem essa estrutura sequencial de produção e você tem ferramentas em cada um desses processos interligados. Criando uma cadeia produtiva que vai ter múltiplas aplicações. E aí dentro de uma economia de mercado, o cálculo monetário, o cálculo de lucros e perdas, de lucratividade dos projetos, sempre em ambiente de incerteza, vai determinar quais são as prioridades de produção com base na lucratividade. Ou seja, no que as pessoas estão mais dispostas a pagar. Certo? Em relação aos custos de produção, em relação à demanda dos fatores de produção, a demanda dos bens finais face à demanda dos fatores de produção. Que é a demanda das firmas que vão transformar isso em várias aplicações industriais diferentes. Que você só vai saber a produção final com base no que a indústria mais próxima dos bens de consumo vai aplicar esse capital. Mas você precisa de muito mais ferramentas para extrair esses recursos da natureza em larga escala do que propriamente para os processos de transformação final. Então você precisa de menos bens de capital nas etapas mais próximas do consumo final. Como por exemplo, a distribuição e a venda direta ao cliente em relação a uma indústria extrativa. Então esse processo longo, esse processo de aprendizado, esse processo de produção, ele vai requerer recursos físicos para serem consumidos e transformados em bens de consumo. Aí aqui a gente tem a saída, aqui a entrada, aqui a saída e aqui a quantidade de combustível. Certo? Então a gente criou aqui chapa de ferro. Se a gente for aqui na aba do personagem, provavelmente vai ter mais coisa para criar. Mineradora de combustão. Certo? Então você vai precisar... Motor de combustão. Então você vai precisar de... De carvão. Certo? De carvão ou de... Não sei. Nossidade de mineração. Consolve combustível queimável. Ah, então provavelmente é tipo gasolina, por exemplo. Certo? E aí a mineradora, acredito que a gente consiga colocar aqui nesses minériozinhos. Né? Então, você tem esses recursos. Certo? E aí você vai precisar, por exemplo, de combustível fóssil. Aqui. Aí a gente tem que ver qual vai ser o combustível. Aqui não aparece. Eu vou ter que tirar de algum outro lugar. Certo? Eu vou fazer mais chapa de ferro? Não. Eu vou fazer... Eu vou ver como que eu transformo pedra. Não dá para fundir pedra. É... Isso daqui não dá para transformar em carvão. É... A parte do ferro eu já peguei. Deixa eu ver se consigo construir mais coisa. É... Engrenagem de ferro. Consigo construir. Também. Beleza. Deixa eu ver. Chapa de cobre. Receita. Preciso pegar minério de cobre também. Não sei se aqui é cobre. Não. É pedra. Minério de ferro. E carvão. Então eu pego mais carvão e depois eu vejo o que mais dá para pegar. Né? Mas enfim. É... Você tem essa estrutura sequencial. E essa estrutura sequencial vai demandar recursos. Recursos não monetários. Recursos reais. Para... É... Estar sendo distribuídos para construção e manutenção de bens de capital. É como eles têm uma durabilidade física. E... É... Conforme o processo tecnológico avanço. O capital também vai sendo... Vai sendo consumido. Já que ele não tem mais aplicabilidade. Né? Então esse negócio do pleno emprego aí. Ele depende necessariamente de capital homogêneo. Porque o capital ele teria que ser completamente conversível em outras aplicações. Mas se você tem um capital que é consumido. Certo? É... Que não tem mais valor de mercado. Que não tem mais... É... Capital é teleológico. Você tem a capacidade ociosa também das máquinas que se tornaram obsoletas. Ou de máquinas que não estão obsoletas. Mas que por algum motivo. Que eu já expliquei na parte de taxa. Elas podem estar... É... Por algum motivo elas podem não ter os complementos. Para finalizar os processos aos quais elas são empregadas. Então você tem uma máquina, um bem de capital. Que é empregada para construção de longo prazo. Mas você não tem os insumos de produção acumulados. E os extraídos disponíveis para comprar o suficiente para todas as aplicações industriais. De modo que algumas dessas... É... O capital empregado não seria... Não seria capaz de finalizar o bem de consumo. Porque existem outras prioridades de produção. Entende? Então essa busca do plano emprego... Inclusive teve um hater lá meu no... No Medium que estava enchendo o saco falando dessa parada de plano emprego. E... Acabei sendo meio escroto com ele. Porque o moleque está me perseguindo. Está enchendo o saco filodoxo para caramba. Eu... Eu não tenho muita paciência para essa galera. Para a galera mal intencionada mesmo. Não para quem realmente tem dúvida genuína. Sobre o assunto. Mas para a gente que é palpiteiro e acha que sabe alguma coisa. Sendo que nunca pegou um livro de introdução à economia. E... E se acha o dono da verdade. Com base no que ele tira da cabeça dele sobre a economia. Né? Então realmente tem problema com essa galera. Né? Mas enfim. É... E aí você cria essa estrutura temporal. E essa estrutura que tem um valor. Que é esse valor... É... Expresso no cartão da demanda. Né? No vídeo de oferta e demanda eu... Eu falo como... O... O valor econômico da... Utilidade marginal é o fundamento dos... É o fundamento do... É o fundamento da oferta e da demanda. Da lei da oferta e da demanda. Porque... Ela que orienta a avaliação de custos e benefícios marginais. Que são calculados muitas vezes no mercado. Através do cálculo monetário. Né? O quanto você vai obter de meio de troca. Pelo quanto você vai abdicar. Para produzir alguma coisa, por exemplo. Ou para trocar. Para comprar algum bem de consumo. Né? E... Esse meio de troca que é disponibilizado no mercado de... No mercado de empréstimo. Ele vai refletir não apenas o crédito, propriamente dito. Mas também os recursos que você deixa de consumir para poupar. Esses recursos que você deixa de consumir para poupar vão ser os recursos. Estou desmatando toda a natureza. Os eco-chatos ficam loucos. Que eu estou tentando achar se... Eu tenho combustível fóssil, mas só tem carvão aqui, cara. Ah, mas carvão funciona. Por incrível que pareça. Então não é o... É combustão de carvão normal. Enfim, o que eu estava falando? É, que vão ser os recursos que com essa poupança vão ser transformados e utilizados para construção de bens de capital e além da construção de bens de capital, para melhoria do processo tecnológico, pesquisa em desenvolvimento. Tudo isso requer recursos reais acumulados. E até mesmo se a gente pegar aqui, eu tenho... Vai, vamos construir, por exemplo, usar o exemplo do Robinson Crusoe. Ah, eu vou construir uma rede de pesca. Então para a rede você precisa, sei lá, de cipode, algum material para fazer uma linha. Você precisa de gravetos de madeira para fazer o formato da rede. E de repente para fazer uma rede mais eficiente, para fazer o formato redondo, você ainda precisa de outro bem intermediário, outro bem de capital que vai transformar aquilo. Pode ser. Também que você utilize isso. Então existem recursos que vão ser acumulados para construção de bens de capital. Existem recursos que vão ser utilizados para reposição de bens de capital, ou seja, a construção de bens de capital que não dá para você simplesmente dar manutenção, eles simplesmente quebram, tem uma durabilidade e aí essa durabilidade acabou. Tem uma determinada quantidade de usos que você não sabe precisamente. E tem, propriamente, os recursos necessários para dar manutenção à sua vida enquanto você constrói e pesquisa esses bens de capital, que são propriamente bens de consumo também. Então, se você está numa economia autística, que só tem uma pessoa, você precisaria acumular, por exemplo, recursos de alimentação. Em uma economia complexa e de várias pessoas você também precisa, porque aquele cara que vai estar fazendo pesquisa em desenvolvimento, ele vai precisar de uma remuneração até mesmo para dar manutenção à vida dele. A própria manutenção da força de trabalho. Então, essa estrutura temporal de produção, ela demanda recursos reais, que não são moeda, mas aquilo que a moeda propriamente vai comprar, entendeu? Tá certo. Esse aqui eu faço mais aqui. O que é isso? É pedra. Ah, tá. Ele está extraindo pedra para nós. Eu entendi direito. Guardando espaço no local de destino. Ah, tá. Beleza. Certo. Então, quando você tem uma expansão de crédito, uma expansão, na verdade, de fundos imprestáveis, essa taxa de juros, ela é o fator de desconto intertemporal, né? Entre os bens de capital presentes, né? E os bens de consumo futuros, que estão na forma de insumos, e os bens de consumo presentes, da forma que os bens de consumo presentes, eles têm mais valor que os bens de consumo futuro, né? Porque os bens de consumo futuro não estão finalizados, eles ainda são bens intermediários, então eles não servem aos fins imediatos, que os bens de consumo já prontos, finais, têm essa utilidade. E os bens de capital também, eles têm que ter menos valor do que a totalidade de bens finais que eles permitem produzir, simplesmente para que o projeto seja lucrativo, em primeiro lugar, né? Mas se não for lucrativo, então a aplicação não mais que compensa os custos de produção, os recursos gastos na produção, certo? Então não vale a pena produzir aquilo, porque aquilo não é uma prioridade para os consumidores finais. Mas veja que isso daí é sempre incerto, você só vai saber propriamente depois que você colocar os produtos à venda, porque pode ser que algo que não seja lucrativo hoje, seja amanhã, porque tem mais disposição a abdicar do consumo presente, para produzir aquele determinado bens de consumo, ou não. Então a gente sempre tem que levar em consideração a incerteza genuína no processo de produção. Bom, não sei mais o que eu faço aqui nesse tutorial, se tem mais alguma coisa interessante para fazer. Eu acho que eu já terminei esse primeiro tutorial aqui, vamos ver na outra, né? Novo jogo, sair do jogo, sair. Tirar um jogador, novo jogo, jogo livre, vamos lá no jogo livre. Tá bom, né? Até com inimigo a gente coloca. Vamos ver se eu vou me dar bem nisso daqui. Então a teoria do capital, ela se baseia justamente nessa estrutura sequencial e heterogênea, porque os bens de capital são complementares entre si, mas são diferentes entre si também. Tem múltiplas aplicações que dependem propriamente do objetivo para o qual eles são empregados. Então, por exemplo, uma alicate, ela não pode fazer a mesma função, por exemplo, de um... Ela pode fazer a mesma função, por exemplo, de um... De um trator, entendeu? Simplesmente porque eles servem a funções diferentes, né? Basicamente. Então você não consegue converter a aplicabilidade de um bem de capital, e se aquilo é considerado como um bem de capital depende se ele vai ser utilizado para o consumo pessoal final, ou se ele vai ser utilizado para a produção de outra coisa, tá certo? Caralho, deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Então, esse é o central do que é a teoria do capital, tentei ser um pouco breve, mas enquanto eu estava jogando acabei dando um enrolado. E a teoria do ciclo econômico nada mais é que uma aplicação dessa teoria monetária austríaca, que eu também falo na parte de economia monetária, na primeira parte do aula de economia monetária, que é basicamente que a moeda é um meio de troca, que a utilidade principal é ser um meio de troca, e ela é, sim, aplicada ao princípio da utilidade marginal, porque uma moeda mais abundante do que a quantidade de bens e serviços compráveis e trocáveis por ela, vai fazer com que os preços aumentem, porque essa escassez relativa ao quanto os bens e serviços são demandados em relação à moeda vai ser alterada, os bens e serviços vão ser mais demandados que a moeda em si, você não vai reter moeda se você tem o efeito renda, você pode consumir mais coisas no presente, por mais que a quantidade de bens e serviços se mantém inalterada, e aí, naturalmente, os preços relativos aos bens que passam a ser mais demandados primeiro, tendem a aumentar antes de uma média geral de preços, por exemplo, tá? Então é isso, esse é o principal da teoria austríaca do capital, é claro que existem várias questões técnicas, tem, por exemplo, a questão do ray switching, que é da reversão técnica, que fala que, ah, uma queda de taxa de juros pode ser que a economia fique mais mais capital intensiva, é, mais uma queda de juros posterior, pode ser que ela reverta para uma técnica mais intensiva do trabalho, mas isso daí, na realidade, depende do capital homogêneo dos neoclássicos, né, você teria que ter um capital que é uma massinha, que é uma letra K na qual o preço dela é a taxa de juros, mas o preço dos bens de capital é um preço de um fator de produção normal, é um fator de produção não humano, se aquilo é capital ou não, é, depende realmente do fim para o qual aquilo é empregado, não dá para você somar um estoque de capital, na verdade, você tem uma estrutura de capital, né, e ela tem um valor de mercado, claro, né, mas o que é um bem de capital ou não depende aos fins para o qual ela pode ser empregada, que hoje é um bem de capital, pode ser um bem de consumo, por exemplo, um carro, um carro pode fornecer um serviço para o consumidor de transporte, como é no caso do Uber, ou pode simplesmente servir para o transporte, para o serviço do próprio proprietário do carro apenas, né, então realmente depende da finalidade de produção, né, então é um capital teleológico e heterogêneo, é, no qual as hipóteses do race switching serão muito mais aplicáveis ao capital neoclássico do que, é, ao capital austríaco, tá bom? Então é isso, falando de teoria do capital, eu vou aprender a jogar um pouco mais esse factório e daqui a pouco eu vou estar com uma fábrica legal, espero que eu tenha dado uns exemplinhos interessantes aqui, utilizando jogos, que é uma coisa que vocês gostam, tá bom? Forte abraço!